bom olá pessoal bem-vindo seja bem-vindo seja bem-vindo eu sou dan robson de maná já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e venha participar das nossas livezinhas que está acontecendo na twitch na trova e na live todos os dias às 18h 23h beleza vamos falar um pouquinho sobre essa arma aqui Slytra, Slytra, Slytra que veio agora com o nosso npc K.A.O. vamos mostrar aqui a buildzinha para vocês o legal dessa build gente ó a arma em si ela já tem uma boa chance de crítica tá ela tem chance de crítica e o status delas é ótimo acima de vinte por cento aqui já começa a ficar legalzinho beleza e o legal também aqui ó tá ela não está batendo vermelho mas quando a chuchuquinha dá uma miadinha lá ela bate uns críticos vermelhos tá se eu tirar aqui você não perceber 3.0 tá que acontece o dano de aceto crítico é multiplicado por esse valor o dano adicional é dobrado em acertos críticos laranja e triplicados em acertos críticos vermelhos tá então se você quiser montar aqui uma de crítico aquele que é vinte por cento né ela tá muito mais para status só mais joguei aqui que deu 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 bom beleza e o legal gente que o tóxico e o corrosivo é ótimo para matar o acólito então se você tem dor de cabeça para matar o acólito monta uma arminha com o tóxico corrosivo se eu matar o acólito com facilidade beleza joguei o blood rush com o de overload o gradiente mit aqui tá joguei um pouquinho de dano tóxico com prime aqui ferro strike coloquei mais corpo a corpo se você quiser gente tá você pode até usar aqui os mods de facção tá que também são bons mas nem todo mundo tem né beleza foi bola eu coloquei um pouco de alcance também porque essa arma aqui ó eu achei o alcance era um pouco curto aí eu preferi usar o alcance aqui com esse prime richard e o iphone e joguei nosso nosso óbvio cháter bom primeira coisa que fazer também gente aqui também tenha a postura tá se você quiser trocar de postura eu não gostei desse ciclone aqui ele dá uma rodadinha acho que eu gostei essa aqui beleza vou mostrar vocês aqui a biodizinho inaros que ele está usando aqui não vai atrapalhar na nossa nossa nosso testa o meu nada porque o gloom tá gente como a gente precisa de um pouquinho de energia que eu fiz o ranta de na linha enquanto está mudando na minha vida que acontece eu vou tendo energia aqui então se manter esse gloom praticamente sempre ativo show de bola o alcance dele tá 16 metros até poder tentar colocar um pouquinho mais de alcance aqui mas tá dando pra matar show de bola esse modzinho aqui gente é show de bola esse mod vale umas 70 platina fazendo lá em em demos tá você consegue esses modes aqui os rúgulos os carapazes tá lá em demos você consegue esse mod aqui esse aqui eu peguei a missão de escavação tá então é tranquilinho para pegar não é tão tranquilinho né mas se você persistir pega lá tá coloquei o estilo chade para aumentar o dano da minha arma da minha arma corpo a corpo joguei um guardia aqui e joguei o grace também tá adapteixo aqui e aí foi tá você vai não ser empurrado e nossos dois um bravo aqui ó né vitatio vai poder fazer um combi aqui show feito feito isso bom primeiro que você saber aonde você farma isso tá então lá para você usar essa arma você vai ter que fazer uma jornadinha tá que é o seguinte um pouco de navegação aqui ó aqui em cima tá tu vai precisar fazer o seguinte a nova guerra a jornada nova guerra tá você tem que fazer a nova guerra porque só vai liberar esse lpc que é o qual tá depois também você fizer a nova guerra tá faz a nova guerra aqui e aí depois vai liberar aqui para você fazer o gestor de véus e aí você vai ter um npc na sua nave aí no seu acampamento peregrino o que acontece eu acho que mudar para vocês verem aqui ó que isso não aparece para vocês onde está comendo peregrino você vem aqui na terra vai ter orbital certo então ok aqui vocês verem é uma coisa que eu gosto de fazer é jogar pelo orbital porque tem um uma transição de imagem aqui ó pra baixo não gosto aqui até não se vem aqui ó na sua nave beleza tá no orbital tem um uma animação zinha só aqui assim né se você não fizer nova guerra você não vai ter que na terra você não tem o que o peregrino também não e só aparece depois da nova guerra beleza vou clicar aqui trocar de novo aqui para o peregrino e vou mostrar pra vocês aqui nossa arminha até eu podia ter pego mais um mod mas aí ó até foi diferente aqui mais já essa transição zinha que ele vai aqui ó aí tem uma transição pra nave aqui fora que dá o carro aproveita a gente libera logo esses planetas aí faz as jornadas porque senão está perdendo tempo tá aqui no carro tá você pega os pontos beleza show de bola até falta pegar mais 15 pontos tá aí eu ficaria com 20 só isso aqui só eu fiz são duas missões que a gente fez até o momento que está liberado no carro e você pode personalizar ele tá deixa bonitão aqui ó você vem aqui na maquininha tá e você deixa ele bonitão aí tá detalhes com cor tal tá eu fiz um vídeo sobre isso também mas pegou os pontos você vai falar com o nosso amigo super bom ver mercadorias tá e tá aqui ó dessa arminha slaytra tá eu até podia ter pego esse mod mas como tem tanta pressa tá peguei alguns sobrou aqui um pouquinho quis preferir pegar a slaytra tá depois vai ter agora na outra liberação né da próxima missão já dá pegar outras armas aqui tá essa aqui mais uma e depois a outra bora agora vamos ver aqui na navegação vou pegar uma missão no aço vamos pegar lá pode ser ali em ano ó tá no modo aço lembrando que os inimigos são level 100 mais né vida escudo armadura 90 por cento então vamos aqui em ano testar o bichinho aqui tá e tô com o meu cabatezinho aí se dá uma meada né o legal também agora a gente no aço você pode abrir relíquias tá então você quiser ver os amigos aí você vai abrir relíquia formatas de void e também pegar esse de aço rapaz ótimo isso aqui eles ferram o jogo eu tenho vontade de ferrar o jogo eles acertam uma e a três é assim que trabalha inacreditável se fosse uma empresa mesmo de um funcionário assim eu vou dar tudo embora os caras nessa munição não tem que fazer a vida não vem aqui aperta o novo um zinho treinam o bicho fica lento tá agora deixa destaca nossa aí tá batendo assim mas eu acho que nosso tempo assim olha lá o queixão o se meu meu mesmo tempo que miá era muito fica eu lembra é dando laranja dobra né o dano é duplicado vermelho não vai dar aqui não mas até Dá pra fazer uma buildzinha de cisco vermelho? Quem sabe, hein? Quem sabe? Vamos pensar depois. Rapaz, olha. Então, você lembra, né? Não tem influência nenhuma da build, porque o Inaros... Né? Só puro ódio. Eu não achei ela tão lenta, entendeu? Os inimigos tão bem perto. Essa lentidão da arma aqui, eu achei que eu consegui sanar com alcance. Então, você pode ver que ela vai estar batendo aqui, ó. Vamos ver que eu vim ao colher, né? Ó, se tá batendo laranjinha, tá bom, né? Essa laranjinha é legal, ó. É, vai ver aí, ó. Vamos pegar o 4 também aqui, ó. Pra ajudar bastante, ó. Tá? Esse aqui, ó. Vocês veem que bacaninha. Olha lá. A vida dele tem Mesh. Meu, é descomunal, viu? Você montar o Inaros aí com... A habilidade do Sevagoth, que é o Gloom. Show de bola, né? Esse aí fica passeando aqui no mapa. Matando os bichinhos aí, ó. Coitado dele, ó. Legal você ver bastante danos, né? Ali, ó. Olha aí. Isso que é legal ter alcance também, né? Eu gosto... Eu tenho mania de colocar alcance em todas as minhas armas. Até mesmo nas... Nas armas... De haste, né? Pra can... É... Pois. Então eu gosto de colocar alcance, né? Você bate no migo aqui, ó. Já catou tudo. Tudo de canto sem ver. Vai embora. Pode montar essa arminha, viu, gente? A minha é legal. Só que assim, né? Pra quem tá iniciando aí, você não conseguir montar uma arma dessa. Mas... Poxa. Até a pessoa perguntando... Não, qual arma que é legal? Pra quem tá começando. Monta uma Hortus. Uma Hortusinha, entendeu? Dá pra iniciar Prime. Dá pra você brincar já. Aí depois que você libera os planetas aí, aí você sai... Buscando uma arma legal, entendeu? Essa aqui vai precisar de uns pontos, tal, entendeu? Mas é uma arma divertida. Eu gostei dela, entendeu? É divertida. Não é igual uma... Uma Keres dupla. Igual uma Kronin Prime, né? Mas, pô. É uma arma forte pra caramba, tá? Eu não sei se precisa de maestria. Eu não olhei pra maestria dela. Vamos dar uma olhadinha. Depois eu vou dar uma olhadinha. Precisa de maestria, né? Acabei não olhando... Como é que precisa dessa arma aqui. O que é que eu faço aqui, ó? É que eu vou dar uma olhadinha depois da maestria dessa arma. É só se não precisar de maestria, fala. Minha continha é maestria a zero, hein? Bem que eu tô bem tranquilinho com minhas armas... Na minha conta maestria a zero. Porque, ah, e você quer maestria a zero aí, gente, ó. Não tem como ser pior que o minha gota conta, né? Maestria a zero. Tu pode fazer exaustos também, tá? Exaustos são armas... De melee. Que não precisam de maestria. Mas precisam de pontos lá em... Certo, tá? Precisa colocar... Os sindicatos e setos no máximo. Eu quero ver como vai vir o acolhice. Ó, eu tô mantendo bem ali, tá vendo? 95% tá ótimo, ó. O grun tá sempre ativo ali, ó. Tá vendo, ó. Precisamente o grun tá ali, ó. Cura a vida, né? Cura a vida, né? Nosso naves. Agora... Dá bom... Dá bom... Você viu 140 mil? Você viu 140 mil dano ali, viu? Pega mesmo no... No beijo do bicho. Cata o cara ali, ó. Vamos ver se aqui é mais armado ali. Corta, corta. E o bom, né? Vamos lá aqui. Se você achar que você é meio lento, gente, pode pôr um... E o que eu tiraria ali? Tiraria talvez... Deixa eu lembrar. E eu acho que você poderia... Se eu atirar o crit um pouquinho lá... Tá? Pra testar. Com mais um berserkerzinho. Não parece que pra poder fazer aqui uma meia horinha... A sua vivência tá de boa, deu? Vamos ver agora quando vem o Acólito, quando a gente vai fazer uma... Não gata aí, mata não. Mas não veio o Acólito, não? Tá atrasado o Acólito. Ih, ajudou-me no sofá o Acólito hoje. Apareceu, né? Geralmente ele vem antes dos 5 minutos. É, o Acólito é o seguinte. Tudo atrasado. O Acólito tá com medo de nada. Acho que não, não vou lá não. Bicho doido, arruma confusão com o cara aí. O cara tá com... Serrote na mão. Né? Muito ódio no coração. Aí, Acólito, cadê tu? Acólito, vem cá. O bom do alcance é destruir essas... Sentinelasinha. Porque elas vão ficando dando... Dando escudo pra eles, né? Olha lá, a regiência não escuda. Pronto. Ah, aproveitando também, gente. Vou fazer um bônus aqui, né? O Acólito não tá vindo mesmo. Tá de greve, Acólito, hein? Cadê nossa Acólita? Ah, agora tá vindo. Não sei se tem alguma coisa desligando. Não sei o que que é, vou dar uma olhadinha. Vem cá, Acólito. E a mais que eu tô com o Gloom aqui, o bicho vai ficar meio lento, hein? Cadê você, Acólito? Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. É, pode. Olha. Fácil, né? Olha que arma, se eu fosse mais rápida na arma. Pronto, gente, ó. Eu tenho que ela bate uns danos bravos aí, rapaz. Não sei como ela dá uns cento e poucos mil, 80 mil, sei lá. Se ela pega no bicho do cara ali, ela sai degolando aí. Ó, tem um BZEK FURIA, ó. Esse modzinho é bom, se você quiser colocar na arma, viu, gente? Olha, quem quiser formar o BZEK aí, né? Vem aqui, Anne. Ela tem a chance de vir aí nas missõezinhas, tá? Vamos lá pra extração. E vamos dar uma olhadinha qual que eu levo dessa arma, tá? Qual que eu levo? Qual é a mais triste essa arminha? É uma divertida, tá? Confesso que essa arminha aqui, eu tô fazendo uma buildzinha com a Sarin. Rapaz, a coisa ficou medonha com a Sarin, viu? Aí vocês vão dar uma olhadinha. Depois eu falo, talvez você pode pôr no ar ainda hoje e põe essa arma aqui com a nossa Sarinzinha. Você viu que com o nosso amigo aqui, né? Ficou show, né? Uma arma boa, forte pra caramba. E aproveita aí, ó. Farma seu BZEK aqui. Dá pra colocar na build também, tá, gente? Fica mais rápido ainda. Interessante. Show de bola? Vamos só ver qual que é a mais tristeza dessa arma aqui. Como é que você fazia? Não pensa, eu fiz umas buildzinhas, umas formas nela aqui e achei que foi divertida, né? E eu não sei porquê, mas essa arminha também, ela ficou forte, rapaz, lá com a Sarinzinha. A Sarin, rapaz, ainda mais que você usa bastante o dano de melee, né? A bichinha ficou tinhosa. Deixa eu ver o Slyther. Deixa eu ver aqui, ó. Se aparece aqui, não. Nome estranho, né? Slyther. Slyther. É maestria 13. É maestria 13. Né? Tá? Ó, bacana aí também. Deixa eu ser crítica. É uma arma de status, a gente. Faz pôr status aqui, ó. E o crítico deram 1.9, mas veio que eu deixei com 4 alguma coisa, né? Eu fico com 4 aí, já. Essa parte da transição da nave ali, que não gostei muito, tá, gente? Então fica aqui nossa buildzinha. Aí dá pra você fazer também aqui, pôr o mod facção. O mod também, aqui o mod, ó. Se tiver facção, quer ver, ó. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr os primes aqui, ó. Se você colocar esses mod aqui de facção, meu, fica muito forte, tá? Beleza? Pode pôr os fury aqui. Aí você trocaria, sabe o quê? Deixa eu pensar o que daria pra fazer aqui, gente. Daria pra brincar aqui, tá? Eu brincaria aqui, assim, ó. Tá? Colocaria aqui, talvez, um fury. Né? É que eu alcance aqui. É que eu alcance aqui. Talvez alguma coisa assim, entendeu? Porque ali é legal também. Tá? Mas aí fica assim. Eu gostei dessa parte aqui, ó. E aí fica o seu gosto. Fala, gente. Espero que você goste do vídeo. Deixa o like. Espero que você esteja aqui nas nossas lives. E vamos testar a nossa slider. O nome é esquisito, né? Slider, slider. Fala, gente. Deixa o like no vídeo. Todos os dias, das 18h até as 23h, vamos fazer um live na Twitch, na The Live e na Trovo, simultaneamente. Só colar aqui nossas livezinhas. Aqui embaixo, no descrível do vídeo, tem um link, tá? Se você quiser preparar nossas lives, você vai lá. Falou. Deixa o like no vídeo. Tchau.